Por que todo dia não pode ser como agora? Já que eu me sinto muito bem e que nada mais me importa Mas por que todo dia as nuvens vão por aí afora? Onde acredito que ninguém que seja vivo for a... Tudo seria mais fácil se amanhã se torna seu Eu andei que eu não estivesse mais aqui Sentindo só, sorrindo só Se ligar pra mais ninguém Não sei, acho que já deveria ter ido embora Se quase nunca gosto de ninguém Os poucos já foram a horas Também já passou das sete da manhã Até a garçonete que parece acostumada Disse, brother, caia fora dessa cilada Tudo seria mais fácil se amanhã se torna seu ontem E eu não estivesse mais aqui Sentindo só, sorrindo só Sem ligar pra mais ninguém Eu não sei... Tudo seria mais fácil Só amanhã já nasceu ontem Se eu não estivesse mais aqui Sentindo só Sorrindo só Sem ligar pra mais ninguém 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 Legenda por Sônia Ruberti